Canal Suda Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. Hoje está aqui minha ajudante, Maria Luísa, cortou o cabelinho, olha só. Olha lá, fala o seu cabelão. Bom, vamos lá. Semana passada eu estive na cidade de Inconfidentes. Ela está interessada no microfone, a mole? Eu estive na cidade de Inconfidentes. Vamos falar o seguinte, elefante branco na região, tá? Na cidade de Inconfidentes, o elefante branco é a policlínica da cidade de Inconfidentes. Bom, o que eu identifiquei lá? Eu estive lá, filmando a estrutura. Tem uma placa lá que só não dá pra ver nada, vocês vão ver nas imagens. E só dá pra ver o valor da obra, mais de um milhão de reais. Prefeitura de Convidentes, aquela coisa, toda a policlínica começou. Na gestão anterior da prefeita Rosângela. Aí depois dela veio a outra gestão do prefeito Décio, que não tomou providência, ficou o negócio parado. E está aquele trem lá. Um piso já afundou, está abandonado. Do lado tem um imóvel fechado, que seria a farmácia de Minas. E, bom, vocês vão entender que eu vou mostrar pra vocês as imagens. E já fica, desde já, garantido o direito de resposta da atual administração da cidade de Convidentes, na pessoa da prefeita Rosângela. Vamos lá, eu vou pedir pra vocês se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. Vamos lá. Aqui em Cidade de Inconfidentes. Isso aqui é uma obra. Eu preciso descobrir o que é isso. Mas parece que aqui seria... Uma unidade de saúde. O que a gente consegue ler só? Empresa executora, estrada, sinalizações e construções limitadas. Cidade de Convidentes. Valor da obra, 1 milhão, 94 mil, 307 e 47 centavos. Prazo de execução, 180 dias. Isso, 180 dias, há muitos anos atrás. Aqui, ó. Essa obra está parada faz muito tempo. Parece que começou na obra, na obra da gestão da atual prefeita, mas na gestão anterior da atual prefeita. Aí, nossa, tá afundando aqui, ó. Barrão. Vamos lá, vamos ver isso aqui. Bom, isso aqui é prédio público, viu? Pessoal, ah, não pode entrar. Pode sim, prédio público. Vamos lá, a obra parada. O piso já afundou. Como que é isso aqui? Eu não sei. Negócio muito louco, ó. Negócio muito louco, é... Estrutura de metal. Tá no tempo desde então, mas parece que o material é muito bom. Porque não estragou. Aqui, o que é? Acho que é uma estrutura de metal. Eles vão vir com drywall depois, alguma coisa assim. Ou vidro. Eu não sei o que eles vão fazer. Pra... Pra fechar isso aqui. Mas dá pra ver, olha só. São várias salas. E ali, ali é uma... Vamos fazer assim. Aqui é um lado. Provavelmente aqui é uma recepção. A gente chega aqui. Aqui provavelmente é banheiro, já que tem... Tipo, uma recepçãozinha de banheiro aqui. Uma estrutura, né? Já com a tubulação pra banheiros. Isso aqui é sujeira, hein? Vamos lá. Aqui deve ser uma sala. Lá tem uma... Uma saída. Ali o piso afundou. Tá entrando, ó. Mais uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ali provavelmente vai ser um vichar... Ah não, mais um banheiro. Nove. Ó, tá aqui por dentro. Aqui. Ah, aqui. Emenda com a outra parte que não dá pra passar ali. Eu não sei o que eu tô pisando. Aqui tá fazendo uma meleca no sapato. Aqui. Mais uma. Uma sala bem grande. Pode ser dividida em duas. Ah, tem uma parte em cima. Tem uma parte em cima. Ó. Ali. Provavelmente outro banheiro. Várias salas de novo, né? Dos dois lados. É um centro grande, viu? É uma estrutura bem grande aqui. Que tá parada há muito tempo. Né? Aqui. Ó. Aqui provavelmente banheiro, banheiro. Ou alguma área de... Sala de procedimento, já que tem tubulação. Né? O sapato ficou uma meleca. Ixi, a vida não quer nem ver. Ó. Ali a estrutura afundou. Barro do lado de cá. Barro aqui dentro. Surgei tudo. Mas tem uma parte lá, ó. Que é em cima. Como é que eu saio aqui? Posso sair no brejo aqui, né? É o jeito. Vai lá. Aí. É, tem só um... Provavelmente algum depósito. Vamos lá de novo. Vamos lá ver o que que é isso. Uma parte de cima. Tem que ter uma escada pra subir. É. Uma estrutura... Alta. Caixa d'água, né? Não tem outra opção. É, não tem acesso. Só pode ser caixa d'água, alguma coisa assim. O que é que é? Ali vai ter que fazer uma escada. Bom, isso aqui é a unidade de saúde que tá parada faz muito tempo. Não dá pra gente saber o que tá escrito na placa. Já que o tempo se encarregou de esconder os cartelos pra gente. Da gente, no caso, né? Para a gente. Do outro lado lá. Ó, vamos lá. Tem mais uma estrutura lateral aqui. Barrão. Uma estrutura lateral aqui. Que também tá... Jogada pras cobras. Ó. Vamos ver se tem alguma coisa funcionando ali. Às vezes tem, né? De repente eu tô falando besteira. Então, vamos lá. Não deve ter, porque olha a situação que tá isso aqui. Rede Farmácias de Minas. Ex-prefeito João Carlos Abelo. Durele tudo que tá aqui. Governador de Estado de Minas. Fernando Pimentel. Isso aqui. Não dá pra ver o ano. Dezembro de 2016. Tá aqui, ó. É. Farmácias de Minas. Deve estar fechado isso aqui. Obviamente. Então... Não temos acesso. Tentar mostrar o que eu consigo. E fala. Bom, o prédio público aqui, ó. Largado. Seria a rede de farmácias de Minas. Não sei se tá parado porque a localização não é legal. Alguma coisa. É, nem água tem, ó. Tá cortado. Isso aqui é onde estaria o padrão, né? O fechado do lado esquerdo, do lado direito. Energia elétrica deve estar cortada também. Bom, um prédio público aqui, ó. Ele tá sendo utilizado por alguma coisa. Tá aqui parado. Opa, buraco. E grande. Quase que eu fico. Ali fizeram uma... Academia ao ar livre. Se for sair do fim, tinha até placa de inauguração. Com um nome só, né? Em todas. Duas placas ainda. Bom, é isso. Olá, agora um recado do Felipe Coral, corretor de imóveis, pra você sair do aluguel. Vai lá. Pra você que tem, não tem muito dinheiro pra investir, nós temos a solução. A partir de 35 mil reais, um terreno aqui em Ouro Fino, no sul de Minas Gerais. Liga aqui. Vai lá. Bom, essas aí são as imagens lá desse elefante branco na cidade de Inconfidentes. Bom, nós sabemos que elefante branco tem pra todo lado, né? É, Monte Sião tem um raio do mamógrafo que tá lá. Ó, ó. Agora voltou à tona porque é época, né? Outubro Rosa, aquela coisa toda. Voltou à tona o raio do mamógrafo. Mas até agora, nada. Tem dois anos eu gravei uma entrevista com o prefeito Poccai e ele disse que tava resolvendo. Eu vou lá ver esse negócio também. Mas sobre esse daí, prefeito Rosângel, o espaço tá garantido aqui, tá? Pra sua hora falar pra gente o que aconteceu com essa obra, que o negócio tá parado. Que já tem mais... Vou colocar aí pelo menos os seis anos, né? Que o negócio tá lá e não vai pra frente. Bom, é isso. Vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, dar seu like. Quem tem obra, quem tem aí elefante branco na sua cidade, pode entrar em contato. O WhatsApp tá passando aí embaixo pra você falar comigo. É, me manda uma mensagem aí. A gente vai lá na sua cidade ver o que tá acontecendo. Ver qual que é o elefante branco da sua cidade, tá? Ourofino também tem, viu? Ourofino também tem. Então estoura um raio-x aí, ó. Mas vamos lá. Até a próxima. Valeu! Canal Sul das Gerais. Dentro da notícia.